Mais uma oportunidade para quem busca financiar os estudos em um curso superior. O Ministério da Educação publicou o edital para preencher 50 mil vagas remanescentes do FIES, o Fundo de Financiamento Estudantil. Vamos então ao Rio de Janeiro agora. A repórter Cláudia Boiunga traz para a gente os detalhes. Cláudia, bom dia para você. Quando é que começam as inscrições? Bom dia, Renata. As inscrições para essas vagas remanescentes do FIES começam no dia 6 de outubro e vão até o dia 13 de outubro e devem ser feitas no site do programa. Quem tiver interesse deve fazer a inscrição assim que possível, porque segundo o Ministério da Educação, a ocupação dessas vagas será feita de acordo com a ordem da conclusão das inscrições. O FIES é o programa de financiamento voltado para estudantes que querem estudar em universidades particulares. Essas vagas remanescentes são de candidatos que ou desistiram ou não apresentaram a documentação necessária. E olha, Renata, o ProUni, o programa Universidade para Todos, também tem vagas remanescentes. São 90 mil vagas no total. E atenção aos estudantes, hoje é o último dia de inscrição para essas vagas remanescentes do ProUni. Essa inscrição deve ser feita no site do programa. O ProUni é um programa que oferece bolsas integrais ou parciais em universidades particulares. Eu volto com você, Renata. Perfeito, Cláudia. Obrigada pelas suas informações. Só isso.